Bom dia, esse dano tá boa não, mano. Hum! Um chato! Um chato, mano! Um chato, meu negócio de pai, tá? Tá mesmo? Tá com ovo na boca? Uhum! Hum! Tá com ovo na boca? Uhum! Ah, não! Ah, só daqui vai soar teus dentes, vai, vixe! Bom dia! Ah, bom dia uma caceta! Hum! Injento, mano! Ah, ai, ah! Ah, nem! Aham! Aham! Que é, pai? Um efeito! Tchau, tchau.